Irmãos, o momento chegou Em que nós, assaltosos, vamos nos despedir Em meu peito, gravado ficou O momento que juntos passamos aqui Em meio a alegria e dor Em meu rosto rolam lágrimas de amor Tenho em mente gravado O momento que juntos O Senhor nos visitou Vai na paz do Senhor Vai na paz de Jesus Se aqui não nos vemos mais Nos veremos no céu de luz Vai orando, irmão Pra Cristo nosso voltar E junto com Ele E então iremos pra sempre ficar Irmão O momento chegou Em que nós, assaltosos Vamos nos despedir Em meu peito, gravado ficou O momento que juntos passamos aqui Em meio Em meio Alegria e dor Em meu rosto rolam Lágrimas de amor Tenho em meio Tenho em meio Tenho em mente gravado O momento que juntos O Senhor nos visitou O Senhor nos visitou Vai na paz do Senhor Vai na paz de Jesus Se aqui não nos vemos mais Nos veremos no céu de luz Vai orando, irmão E então iremos pra sempre ficar E juntos com Ele E então iremos pra sempre ficar E juntos com Ele E então iremos pra sempre ficar E juntos com Ele E então iremos pra sempre ficar Amém Amém